Se liguem na camuflagem do pai, escondidão aqui ó, no meio do matinho, na graminha, bem tranquilo, eu não sei se tá amanhecendo ou se tá anoitecendo, acredito eu que esteja amanhecendo, pelo que parece, estou aqui deitado, vim ao mundo agora há pouco, então não conheço muito bem as peripércias aqui da ilha, vamos andando bem tranquilo aqui ó, bem na manha, né, observando ao redor e escutando a natureza para ver se conseguimos de repente ouvir algum outro piteira por aqui, vou até dar um gritinho, se liga, gritinho desesperador aqui ó, pra ver se a gente consegue encontrar algo, vamos até correr aqui ó, vamos correr, vambora, ó a corridinha, ó a corridinha, agora, foi, aí, não, 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 não consigo voar mais alto não, Ah, tá, tive que descer galera, deu ruim galera, deu ruim, infelizmente, a gente aqui ainda não está totalmente preparado para voar, somos muito pequenos ainda, então vou fazer o seguinte, eu vou deitar aqui mais um pouco, aí, daí a gente recupera, daí a gente tenta mais uma vez voar, talvez a gente consiga Preguiça Acho que agora vai galera, acho que agora vai, acho que agora vai, foi, aí, conseguimos, estamos voando, olha só, estou livre, hehehe É boa garoto, é isso aí Galera, estamos aqui agora, voando majestosamente, nesta grande e imensa ilha, claro que infelizmente a gente, né, não consegue durar muito no voo, olha só minha sombrinha ali embaixo, que pequenininha Estamos aqui no território dos Uta Raptores, eu reconheço esse local aqui, ó Eu nasci agora há pouco galera, mas esse local aqui eu reconheço, é o território dos Utas mesmo Vamos ficar ligado aqui, eu vou tentar me aproximar perto do grande rio, que eu vi aqui, opa Escuta, tem alguma coisa aqui galera, tem algum bicho aí, que deu para escutar Enfim, vamos voltar agora aqui, riozito, estamos aqui bem de boa, sobrevoando, vamos ver se conseguimos até pegar um peixinho Eu acho que a gente é muito pequeno para fazer isso, mas, não custa tentar, né Daqui a pouco eu vou ter que descer, e caraca, mayday galera, mayday, estou descendo aqui ó, socorro Mayday, mayday Aí galera, vou bater no chão, estou me aproximando, nossa Pouso forçado agora, pouso forçado, foi Aí, consegui Caraca, com elegância ainda, ó Uma dancinha básica, claro Aí, pronto, vamos rolar na laminha um pouco, vamos lá Vai, rola na lama Pronto Nos ocultamos aqui agora um pouquinho E eu acho que eu vou ter que ir aqui para o meio do mato, porque é meio perigoso a gente ficar numa areia aberta Pronto, aqui, segura Beleza, vamos deitar, e logo mais seguimos viagem Opa, consegui encontrar aqui, eu acho que é um peixinho galera, vou tentar me aproximar aqui Ó, peguei Caraca, é um peixinho mesmo Vamos comer Ê, 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 não consigo aqui, peraí Tá difícil galera, vou dar umas bicadas nele Ah, tá vivo o bicho Caraca, olha que bizarro, ele encalhou aqui, ó Bom, pelo menos aparentemente, não, foi um carnívoro que deixou simplesmente aqui Eu acho que realmente encalhou aqui, ó Olha lá um deino Olha lá correndo Eita Vamos comer Se alimentar aqui, peraí, peraí Ah, não consigo comer galera Eu acho que já tá podre esse peixe Não vai rolar Vou dar um grito aqui, ó Eu acho que eu vou chamar a atenção do Deino, né Isso sim Ele entrou na água e parece que ele tinha ido pra lá, mas não sei se ele me enxergou Tá, beleza, vamos correr aqui pro meio do mato Peraí, pronto Aqui é um lugar mais seguro Vamos ficar aqui, ó Descansando e escondido Oi, oi Boa noite Preguiça Ô louco, acabou de chegar um piteiro aqui Ih, caiu Tropeçou outro piteiro E aí? Tranquilo? Aê Caraca, esse aqui é dos grandes Olha o tamanho do bicho Aê, fica aí, pode comer Se esse piteiro não conseguir se alimentar do peixe, pode ser que ele queira me devorar Eu espero que não Vamos ver Ah, ele vai tentar comer de novo Corre, 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 corre Não, 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 não Caraca, velho Do nada Do nada saiu um dedo gigantesco Não Não Pegou ali o piteiro Cara, que susto Do nada, velho Olha o tamanho do bicho Caraca, ali, ó É o rio dos deino Tinha um deino filhote Eu tenho certeza que era um deino filhote Tenho certeza Que eu enxerguei de longe o deino filhote E agora saiu um deino adulto Caraca, é o rio dos deino Vamos fugir daqui Vamos vazar Vamos subir aqui um pouco mais, só Beleza Eu acho que aqui tá bom Caraca, galera Meu coração disparou, velho Isso é um deino do nada Do nada Devorou nosso amigo Quem tinha encontrado agora Eu vou vazar daqui Opa Opa Peraí, peraí Eu sei que agora eu tô longe do deino Mas tem uns peixinhos aqui, galera Vamos tentar a sorte Vamos tentar a sorte um pouco Vamos lá Vamos ver, vamos ver Aí, ó Ah Peguei Acho que eu peguei Eu acho que não é assim, galera Que se pesca Eu ainda tenho muito que aprender Porque eu sou um filhotinho De piteira, né E deixa eu correr aqui pro lado agora Porque vai saber se esse bicho não tá seguindo o rio Eu acho que não, mas Não dá pra deixar a beira da sorte, né Beleza, aqui já tá bom Novamente descansamos E observamos ao redor Tá passando outro piteira ali, ó Cruzou Caraca, é muito rápido Caiu Ele bateu a cabeça na árvore, eu acho Ali ele, ó Aqui, brother Tô gritando atrás de ti Ah, foi lá pra cima É, se foi agora Se foi Bati a cabeça também Eu tentei desviar pro lado, mas não deu tempo Acho que a minha asa bateu Enfim Ah, enfim Vamos observar aqui Porque eu acho que o piteira deve ter caído aqui, ó Ou não Não, acho que foi pra longe Tá Opa, vamos sair de perto Agora não dá pra ficar perto de rio, né Porque você sabe o que acontece Pronto, me afastei Aqui Já é um bom lugar Ah, galera Infelizmente perdemos ali O piteira que a gente viu Mas não tem problema Tô triste Não tô feliz Ali eu já tô vendo dois peixinhos Vamos tentar aqui, ó Toma Qual eu peguei Qual eu peguei Aí Ah, tá difícil, galera Tá difícil Aí vamos ver se a gente pega agora, ó Foi O que é isso aqui? Que treco é esse, véi? Ah, é uma pedra Bagulho bizarro Vamos ver se a gente passa aonde a gente tinha visto Eu acho que era por aqui, ó Acho que é por aqui mesmo Vamos ver Ali, ó Acho que é ali, ó Aqui, ó Tem outro Opa Tentou me morder Tentou me morder Tentou me morder, piteira Quer dizer, eu não sei se ele tentou me morder ou ele mandou alguma coisa Não tenho certeza aqui Mas enfim, vou voltar a pescar que é o que eu quero Aí, ó Vai Pega o pexito Pega o pexito Ah, cai na água Não Vamos sair, vamos sair, vamos sair Ah, vambora, vambora Não, cai na água, socorro Não sei nadar direito Aí, pronto Consegui Ó, o outro caiu lá também Enfim, eu e o cara tentando pescar aqui, né Tentando uma vida pacífica Sem agressividade Caraca, que derrota, galera Nem peixe a gente consegue pegar, bater a cabeça na árvore Tudo uma derrota Já tá ficando de noite Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Briga de Deino aqui, ó Eu acho que tem dois Deino tentando se morder Eu não tenho certeza Por aqui, ó Claro que eu só vou passar pra tentar pegar peixinhos Ali Vamos tentar pegar Vambora, vambora, vambora Aí, ó Foi Opa Eu também tenho que cuidar pra não ser pego por Deino Eu tô trolando demais, galera É, tô trolando demais Eu tenho certeza que eu vi dois Deinos ali Tá Vamos acelerar aqui pra tentar sair Vambora Entrar pro meio do mato aqui, ó Opa, dia da árvore Caraca, que sol, velho Ai, tá, nossa Tô muito ruim, galera Tô muito ruim Vou sair de perto do rio Vou sair de perto Tá, consegui me afastar aqui Beleza Aí, entrando mais pro meio da floresta E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Fique com este lindo pôr do sol Olha que bonito Caraca, parece cinematográfico aqui, ó Olha só isso aqui Passando no meio do mato Se escondendo E descansando Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau